Música Quando eu falava dessas cores môminas Quando eu falava desses homens só de mim Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Tudo que môme é sagrado Remove as montanhas Com todo o teu dado Meu amor Enquanto o saladeiro Todo dia te ver passar Tudo viver a teu lado Com o arco da promessa Do aço pintado pra durar Aquele afazendo mel A estrela caiu do céu O destino que se cumpriu De sentir teu calor O inscrito Que é morrer no condito sexual A telefonista se a palavra já morrer O que é morrer no condito sexual 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 Quero ver brotar Quero ver brotar o final Onde a gente plantou Juntos outra vez Sonhamos junto Nação americana O que é morrer no condito sexual 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 Valeu, minha senhora, muito obrigado Valeu, muito obrigado Legenda Adriana Zanotto